Hoje trazendo aqui caixas Sony SSB 5550V 6 ohms, potência 60 watts RMS com serial, selos, tudo, tudo muito novo. A gente está vendo aqui toda a estrutura em madeira da caixa e essa é a parte traseira da caixa, é importante observar. Ela traz aqui na parte de trás um superwoofer, a gente está vendo aqui, e esse superwoofer ele vem com uma conexão à parte, para você dar algum tipo de destaque quando equipado com receiver que possa fazer esse tipo de conexão. Então a gente tem a conexão convencional da caixa e uma conexão adicional só para esse superwoofer aqui. Caixa muito interessante, marca Sony, magneticamente blindada, o que significa isso? Ela não interfere nos seus equipamentos, como monitor, TV e outros que possam ter influência de campo magnético. Aqui, ó, 30 centímetros de largura, a gente vai puxar aqui a altura dela, 77, quase 78 centímetros de altura, e nós vamos puxar aqui também 28 de profundidade. Então, caixas aí com um bom porte, eu vou passar aqui para outra para a gente observar também, depois a gente vira e faz um teste aí para ver como elas estão tocando. A mesma coisa aqui, é muito bem conservadas, madeira super legal, essa traz o seu selo também aqui, e o superwoofer aqui atrás também. As conexões independentes, então tá aí, ó, eu vou virar, né, a gente já vai trocar essas caixas. Já virei as caixas, e agora, né, para a gente poder apreciar melhor, eu já vou colocar um som, que aí a gente deixa o vídeo mais leve, né, vamos baixar um som aqui, ó. Aí a gente já está ouvindo o som das caixas e observando também a sua parte frontal. Em grupo aí, ó, SS, B, 55 segundos, vai para ver. Então, vamos lá. Olha aí, gente, caixa Sony B5550AV, né, É um som superwoofer, traseiro também. Eu fico por aqui, agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, até lá. E aí E aí E aí E aí E aí